Fala, beleza? Ai, tô aqui. E, gente, velho, hoje eu tô mostrando aqui, mano, o novo item grátis, como vocês podem ver pela thumb. Hoje eu postei um vídeo sobre esse item grátis e, cara, veio o item grátis, tá? E lembrando, mano, é promo code, esse primeiro item é promo code. Eu ainda não sei dos outros itens, mas eu vou tá colocando isso daqui porque eu acho que foi o primeiro a ser lançado, tá? Eu vou tá colocando aqui, ó, promo code Roblox, vou tá deixando o link desse site na descrição. E é isso. Lembrando, você vai tá ganhando aí um capuz de animal, ok, mano? Então, cara, coloca aí Fashion Fox, ok, mano? E pronto, mano, você vai tá conseguindo. É sobre aqueles itens que eu falei hoje de manhã. Então, cara, olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, calma aí. Ó, aqui, ó. Inhau. Tá aqui, mano, como vocês podem ver, é esse item lindo, maravilhoso aí, mano, como vocês podem ver, tá? Do Instagram, mano, lembrando aqui, ó, Instagram 1 milhão, tá? Então, é isso. É sobre isso aí. Realmente, eu acertei o que tava... tava sendo, né, mano? Tinha uma... tava uma teoria gigante, né, mano? Então, sobre isso daí. Então, cara, é isso. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo. Até amanhã. Eu não sei se hoje vai tá lançando mais item, mano, mas, ó, ficou até aqui bonitinho, mano. Dá pra fazer umas skins da hora. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo, tá? Então é isso. Valeu, falouzinho. Tchau!